Eu Sua sedição não posso Sua sedição não aguento Diz que os sonhos estão perdidos Porque pastora não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Os sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Se os meus sonhos estão perdidos Porque pastora não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza Os sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza Deus ainda realiza Deus ainda realiza Deus ainda realiza Os sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza 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 Deus ainda realiza